Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo Ele se move no céu com sua destra fiel Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo Ele se move no céu com sua destra fiel Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos Uns confiam em cavalos, mas eu te amo, eu te quero Eu celebrarei a glória do rei Eu celebrarei a glória do rei Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo Ele se move no céu com sua destra fiel Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo Ele se move no céu com sua destra fiel Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos Uns confiam em cavalos, mas eu te amo, eu te quero Eu celebrarei a glória do rei 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 O que é isso? 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 E eu me levanto e fico de pé 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 Eu celebrarei a glória do rei E eu me levanto e fico de pé E eu me levanto e fico de pé